Te louvarei, te bendirei Continuamente Teu é o poder Teu é o domínio Tua é a glória O que me fazes Vitorioso Mais do que venceu Tua palavra Não passará Grande é o Senhor Tu que vais Diante de mim Endireitando Caminhos tortos Que quebra As portas de bronze E despedaça Os ferrolhos de ferro O Senhor Quebra os trilhões Que o Senhor Liberta os corações Derramada Está Sua unção Sobre nós Comido pescar O Espírito Santo Entre nós O que vai O que vai Diante de mim Endireitando Caminhos tortos O que quebra O Senhor As portas de bronze E despedaça Os ferrolhos de ferro O Senhor Quebra os trilhões O Senhor O Senhor O Senhor Inferta os corações Derramada Está Sua unção Sobre nós Entre nós Entre nós No mundo Está Espírito Santo Entre nós 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 Home Home